Olá, pessoal. Bom dia. Estou fazendo aqui uma préviazinha da nossa live de amanhã. Teremos Precivaliana Thiago. Viu? Tá até pincelada essa aí. Florzinha já tá passando, mas são torceiras, viu? Amanhã, a partir das 13 horas, teremos bastante coisa bacana. Teremos esses denfais aqui, maravilhosos. Olha, são bem diferentes. Olha, são bem especiais esses denfais. Olha que lindo. Olha esse aqui. Deu um trilabelo, parece? Esse riscadinho. Esse aqui, olha que maravilha. Toda a maioria delas no botão. Um jeito de mandar pra vocês. Então, vamos compartilhar a nossa live. Estaremos sorteando seis compartilhadores, viu? Teremos bastante Valkyrieana, tá? Teremos a Metistoglócia. Ó. Metistoglócia, ela seca espada agora e floresce em setembro. Viu? Ui, meu Deus. Olha. Teremos cruzamentos especiais de Valkyrieana. Esse é o número dela, viu? Os números. Teremos também a chileiriana Guarapari, que é bem bacana. Olha a Guarapari. Teremos Calante Vestita. Olha que linda. Que é da família dos cataceto. Então, não tem como colocar tudo aqui, porque é muita coisa. Teremos Braçávula. Rezamento de Braçávula. Moicai Loise. Teremos Epicatleia Rene Marques. Viu? Bastante coisa bacana. Virgínia Ruiz, olha. Bastante semi-alba. Que é a Melodifé Carol. Olha que linda essa semi-alba ali. Mas não tem como colocar tudo aqui, né? Porque é muita coisa. Teremos também a sofrão de breve pendulata. já no lequinho, tá vendo? Teremos trio de cataleia. Essa aqui é a chunieca, laranjada, é lindíssima. Essa aqui é a Marri Haga Freiklis, que é uma das mais bonitas. É uma torceira, olha pra vocês verem, ó. Um trio. Tá vendo que maravilha? Teremos trio também, ó. Cataleia adulta. Chialim, lindíssima. Tudo cataleia enorme. Irene Fine, Pastoral. Teremos George King, que a gente quase não tá encontrando mais. Ela é cor de goiaba. Lindíssima. Tá vendo? Oxídeo Twinkle. Muito oxídeo Twinkle. Teremos cruzamento de cerulha aqui, gente. Vai ser uma mega promoção. Já é adulta, já floresce. Ela é a metícia cerulha com dipose cerulha. Da cerulha linda. Vai estar em promoção 10 reais. Já é adulta. Temos pré-adulta. Lélia tenebrosa. Tá vendo? Tenebrosa. Teremos também... A gente quase não tá encontrando mais. A clande, olha. A clande não é uma orquide de porte pequeno. Os colecionadores aí sabem. É uma espécie, tá vendo? Vai estar de 25 reais. Quarteto de espécie, 90 reais. É só no Orquidário Vale do Rio Doce mesmo. Preços imbatíveis. Desden faz. Eu tenho, acho que nos últimos 10 kits. Desden faz por 80 reais. Orquidio de 8 reais. Cruzamento com forbes. Olha que maravilha, gente. Forbes floresce rápido. Tem dois cruzamentos. Tem também aqui a porte cerulha. Labiata pré-adulta. Olha. Vai ser um queima-queima total. Combo de chileriana. Olha, que já é adulta. Combo são diferentes. Combo de oncidio twinkle. Olha, vermelho e amarelo. Olha que luxo. Outro cruzamento de forbes. Olha, que linda. Viu, Simone? E teremos sorteio. Seremos sortear seis catelé para os compartilhadores. Não precisa comprar. Basta compartilhar. Então, preço acessível a todos aí. Dendróbio, gente, que já floresce branco com miolo preto, rosa com miolo preto, amarelo com miolo preto. Só especiais. Cinco dendróbio por 50 reais. Isso aqui é aquele oncidio baldinho, aquele preto. Olha que esmuda gigante, ó. Já no Sansão, viu? Então, aguardo. Vanda no Cachipô. Aqui, ó. Viu como a Forbes já floresce cedo? Cruzamento. Então, aguardo todos vocês. Amanhã, às 13 horas. Vamos compartilhar. Viu como a Forbes já floresce cedo.